Fala galera, eu sou o Matheus Faria e seja muito bem-vindo a mais uma Dica Baqueta e Batuque. Como vocês viram aí no título, hoje a Dica Baqueta e Batuque a gente vai falar um pouquinho sobre postura, atenção, saúde e ela não vai ser separada por tópicos, né? Ela vai ser mais um bate-papo de coisas que eu li, vivi, aprendi, apliquei durante os últimos 10 anos tocando profissionalmente e são coisas que eu passo para os alunos todas as aulas e eu cobro dos alunos todas as aulas. Você pode até acabar pensando, é Matheus, é negócio de postura, que frescura, que coisa chata. É cara, pode até ser, porque você vai ver músicos fazendo o contrário do que eu vou falar aqui para vocês e às vezes esse músico, esse baterista, ele toca muito e ele faz totalmente o contrário dessas coisas. Só entenda que às vezes você tocar de uma forma sem musculatura travada, sem tensão, com movimentos mais relaxados, mais tranquilos, mais soltos, com uma postura mais possivelmente correta, vai fazer com que você gaste até menos força, quando você tiver que tocar no seu ensaio, no show, na live. O baterista lendário Jim Chappin falava o seguinte, máximo de pressão com o mínimo de força, máximo de velocidade com o mínimo de tensão, máximo de volume com o máximo de relaxamento. Quando você toca de uma forma travada ou você trava o corpo de um lado só, o outro lado do corpo vai ter que fazer essa compensação. Isso pode acarretar as lesões, problemas de dores que você vai ter conforme você vai tocando. Algo que eu acho muito interessante é que os músicos, eles comecem pelo instrumento, pelo modo como eles se colocam no instrumento, ou a forma como você vai montar a sua bateria. E aí você vai pela coluna, não deixá-la tão curvada, mas também não tão reta, tão travadona, que assim, toca com os ombros mais relaxados, naquele negócio, o trapézio aqui em cima, contraído, né? Onde você tá assim e tá tenso. E algo que é muito particular de cada músico ou baterista, O banco ou o assento que você vai usar pra tocar, seja ele mais baixo, ou ele mais alto, ou numa posição onde você vai ficar 90 graus a perna, não onde você vai deixar a perna 90 graus. Eu acho que isso é algo muito particular. Mas se você tá tendo dores, começa a se preocupar um pouquinho com isso também. Além de elevar a sua técnica quando você toca com uma postura mais correta, Eu acho que o modo como você se senta no instrumento, ou o modo como você segura o instrumento, é de extrema importância. Você provavelmente já ouviu a galera falando, Nossa, aquele músico toca de uma forma mais solta, mais sutil, pô, ele toca totalmente relaxado, parece que ele não tá fazendo força nenhuma. Alguns problemas que as lesões nas articulações podem causar em você. Na sua coluna, escoliose, hérnia de disco, artrose, lordose, cifose. No ombro, lesão do manguito rotador, bursite, tendinite. No seu joelho, tendinite, artrite, entre outras, pra cada articulação do seu corpo. É só você pesquisar. Algo que te ajuda a evitar muitas das dores, durante o show, ou os ensaios, ou os estudos, enfim, são os alongamentos. Se você toca ali duas horas, duas horas e meia, três horas, quatro horas, cinco horas, você é um músico de baile, e você sente dores durante o show, cara, começa a pensar em um alongamento. Se você não faz nada, começa a dar uma atenção nisso. Talvez te ajude a melhorar essas dores, entendeu? Ou evitá-las. O alongamento nada mais é que um exercício que faz o estiramento ou o esticamento da fibra muscular, causando um aumento da sua flexibilidade pra fazer aquilo que você tá se propondo a fazer. Imagine um atleta. Ele tem que fazer exercícios diversos ali. E talvez sem o alongamento, ele não alcança uma performance melhor. Com o alongamento, ele consegue correr melhor, ele consegue pedalar melhor, ele consegue nadar melhor. Por quê? Porque você aumenta a sua elasticidade, a sua flexibilidade, pro que você tem que fazer. Pô, Matheus, eu não sei me alongar, cara. O que que eu faço? Procura um profissional, um educador físico, um fisioterapeuta, um professor de pilates ou de RPG. Alguém que pode te auxiliar pra você não ter essas dores, ou pra que você diminua elas, ou pra que você evite ter essas dores. Lembrando que tudo isso que eu falei até aqui não é uma regra. Você não precisa seguir se você não quiser. Mas caso você queira tocar sem dores, fazer coisas do seu cotidiano sem dores, comece a dar uma atenção pra sua saúde, cara. É muito importante. E óbvio, né? Exercícios físicos. Eu não sou a melhor pessoa pra falar de exercícios físicos, porque não sou uma pessoa tão fã, mas eu entendo que isso é de extrema importância também pra todos os músicos. Você pode evitar muitas lesões por conta dos exercícios físicos. Também procure um profissional caso você precise, ok? Bom, galera, essa daqui foi mais uma dica Baquete e Batuque. Espero que vocês tenham gostado. Antes que eu me esqueça, vai aí no nosso canal, ativa a notificação, se inscreve, curte nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, Escola Baquete e Batuque, aqui você pode fazer barulho. Tchau. Tchau.